Agradecer a presença aqui do ministro do Sr. Fábio Gentil, prefeito de Caxias. Agradecer ao representante da Polícia Militar do Estado do Maranhão, aqui com sede em Caxias, do capitão Allan Kardec. Agradecer à senhora Rita, diretora do Sambu, ao comandante do tiro de guerra, comando do Norte, do TG-08-006, em nome dos quais saúdo todas as demais autoridades civis e militares aqui presentes. Senhores, até agora ouvimos excelentes palavras, vamos aqui somente acrescentar no que foi falado. Parabéns ao tiro de guerra, parabéns ao conto de bombeiro, por ter elevado o nome dessa corporação, com esse excelente treinamento. Essa é uma parceria que vem dando certo, como o general Davi, que visita em Caxias, ele foi bem com o mal e fez suas palavras, como ele disse, que o Exército Brasil, o corpo de bombeiro e a Polícia Militar são reservas do Exército em épocas de guerra, mas em épocas de paz, essa situação se investe, é o Exército que é reserva da Polícia Militar e do corpo de bombeiro. Então, esse treinamento teve basicamente essa finalidade de dar uma capacitação aos 100 atiradores do tiro de guerra, onde todos conseguiram concluir com aproveitamento o curso. Eu estive acompanhando, tivemos noção de combate a incêndio, noção de avançar em situações de meios aquáticos, tivemos noção de treinamento com aeronave, fizemos alguns voos aqui em Caxias. Então, a questão de embarque e desembarque é muito importante, os senhores são prova disso, porque tivemos a aeronave parada e também tivemos relacionado com as hélices central e o rotor de cauda funcionando. Então, em qualquer momento daquele ali, por inobservância de qualquer militar, pode ser que aconteça um acidente. Não é diferente. Para isso que nós temos o treinamento na área de embarque e desembarque de aeronave. Agora, adianto aos senhores, treinamento este de alto nível, que só foi feito aqui em Caxias. Em todo o estado do território do Maranhão, só o treinamento desse nível foi feito aqui em Caxias. Graças à parceria do Corpo de Bombeiro, ao tiro de guerra do Exército Brasileiro e à Polícia Militar, através do Centro Tático Aéreo de Presidente Dutra. Então, senhores, com muita satisfação, que eu venho dizer parabéns aos guerreiros, aos militares, que concluíram com o aproveitamento do curso de formação e estágio em combate sem florestal. É possível, os senhores estão preparados a partir de agora para enfrentar, além das anomalidades de fronteira, de proteção de áreas e defesa do país, os senhores atuarão junto com o Corpo de Bombeiro, quando forem chamados para fazer aquilo que os senhores aprenderam nesse treinamento. Parabéns, parabéns, sintam-se orgulhosos desse certificado. Sabe por quê? Porque não é mais só um certificado, como o prefeito bem pontuou. Esse certificado é a representação daquilo que vocês deram de melhor, daquele amor pela parte que os senhores juraram quando entraram e foram recrutados pelo Exército Brasileiro. A partir de agora, os senhores atuarão em pé de igualdade com o Corpo de Bombeiros, certo? E quando for preciso, os senhores vão ser chamados para atuar junto, através, em resposta e em respeito também ao decreto feito pelo presidente Bolsonaro e também pelo governador do Estado, defendendo os territórios estatuais. O presidente está defendendo territórios da União com o decreto que é proibido a utilização de fogo para a prática de limpeza de terreno e limpeza de área, tanto na área urbana quanto na área rural, que nós temos aqui muito em Caxias. A exemplo, nós temos aqui a reserva do Inhaú. Reserva esta que vocês foram levados para fazer o estágio. Naquela tarde, sol quente. Senhores, é desgastante, é difícil. Eu sei que não foi fácil. Teve aluno que se machucou pela fadiga própria do treinamento. Ele está em presente? O aluno se machucou? Qual é o nome dele? Parabéns por ter chegado até o final. O senhor é um homem de muito orgulho, muita determinação, porque se machucou durante o treinamento, porque o treinamento é exaltivo. treinamos o homem na área física, porque tem que ter futebol físico. O homem tem que subir com cães, tem que subir na delas, tem que colocar uma mochila nas costas. 20 quilos de equipamento não é fácil. Uma bomba costal só de água tem 20 quilos de água. Numa tarde quente, numa temperatura elevada, isso muitas vezes é com muita sede ou até mesmo sem se alimentar de forma devida. Porque a porta-legação já diz isso. Aprenda a suportar a dor e a fadiga sem queixar-se. E também seja moderado nas suas necessidades. Isso é o que a gente aprende. O militar, ele só se concentra. Ele vai em busca do ideal, que é defender a pátria, bem servir a sociedade. Então não é diferente aqui nesses homens que se formaram nesta manhã de sexta-feira. Parabéns ao Corpo de Bombeiro Militar. Parabéns ao Exército Brasileiro. Parabéns a todos os representantes, ao Prefeito Municipal, à Prefeitura Municipal de Caxias, que deu base e sede para que isso tudo acontecesse. Senhores, é com muito orgulho que eu venho dizer que o Corpo de Bombeiro é um parceiro da sociedade aqui em Caxias e nos outros 11 municípios que a gente abrange. Eu, como representante do Corpo de Bombeiro no local, me sinto honrado em levar este 5º Batalhão de Bombeiros conduzir os trabalhos desta linda corporação, brilhante corporação, que tem séculos de bons serviços prestados. Parabéns a todos e todos um bom dia.